Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Um bom dia pra vocês. Aqui está começando o domingo e eu já tô me preparando pra fazer alguns trabalhos. Bom, como sempre o domingo aqui é trabalhoso. Já coloquei roupa pra lavar, já tô preparando o meu carrinho aqui pra mim e pra Lida. Quero dar uma passadinha nos meus canteiros, porque tá criando muito mato nos canteiros e eu preciso dar uma limpada. Mas eu sei que eu não tenho condição de fazer tudo, né? Então eu vou começar lá pela horta, que é onde tá produzindo alguma comida, né? Vou começar por lá. Já coloquei aqui de molho os caroços de abacate, porque esses caroços eu trouxe da cidade, então até a hora de eu plantar ele deu uma secada, né? Ele já foi comido lá, então já faz dias que ele tá fora da fruta. Aí eu coloco ele de molho em água, depois é só fazer um buraquinho e plantar ele. ele vai ficar bem hidratado. E esses aqui que parecem feijões, são sementinhas de corticeira da serra. Eu tenho duas mudas que eu plantei nas linhas de agrofloresta lá, e aí ela floresceu esse ano, e deu algumas vagens tipo feijões, até que a semente é parecida com feijões, né? Deixa eu pegar um pra vocês ver. São parecidos, só que ele é rajadinho. E aí eu coloquei pra hidratar. Quero plantar algumas hoje. Já tô ali preparando meu carrinho de mão. Tô levando as cascas de coisas que a gente consumiu nos últimos dias. Cascas, bagaços, sementes, tudo que der pra reaproveitar na horta e eu tô levando. Vou fazer um buraco e jogar dentro. Já peguei também meu facão, as minhas luvas, e bora lá. E aí, pessoal, pra atualizar vocês, eu tinha dito que o pedreiro tava lidando, ó. Eles já fizeram um contrapiso em volta da piscina. Fizeram aqui essas muretinhas ao redor da área. Eu achei isso muito bom pra não entrar tanta areia e também não entrar tanta água, porque ontem deu uma boa de uma chuva forte, assim, com vento. E aí, pelo menos por baixo, não entra. E aqui, essa viga, eles tiveram que fazer também, porque tava abaixando bem aqui no meio, ó. Ó, era um vão bem grande. Acho que uns três metros. Não tenho certeza. Mas aí, ele começou a baixar bem aqui no meio, ó. Como era o vão, era aberto, né? Então, meu esposo decidiu fazer essa viga. E também tava abaixando as pedras embaixo aqui. Porque tinha só a carreira de pedra, não tinha a viga embaixo. Então, onde a gente pisou, foi decidendo as pedras de alicerce também. Aí, o pedreiro veio, eles já lidaram um pouco. E aí, ó, fizeram a cerquinha aqui, nessa lateral, fizeram ali e lá na ponta. São coisas que acabam sendo necessárias de fazer, né? A nossa ideia inicial já era fazer a cerquinha. Só que aí, a gente vai deixando, né? E aí, agora, como o pedreiro veio pra fazer a piscina ali, já aproveitamos. Já fizemos também essa rampa, que a gente não tinha rampa aqui pra entrar com o carro. Nós entrávamos pelo outro lado com o carro. Mas, agora, a piscina tá no caminho, não dá mais pra entrar por lá. E também pra não estragar a grama, né? Então, a gente fez a rampa aqui. E essa parede aqui, que também não tinha, foi feita pra proteger da chuva também, a máquina de lavar. Que tá bem no cantinho aqui. E, pessoal, tem bagunça pra todo lado, não reparem. Mas, é que a gente fica aqui um tempo curto. E aí, a gente quer aproveitar pra fazer alguma coisa pelas nossas plantas, né? Daria pra limpar tudo isso aqui, deixar organizadinho, mas vai levar tempo. E logo eu estarei de férias, então teremos um tempinho a mais pra lidar aí. E aí, gente, só pra vocês verem como é que tá o aipim. Tá virado em mato de novo, né? As ramas do aipim crescem e enfolham muito rápido. E aí, por baixo, também criam matinho. As coisas que já tem plantado se alastram bastante. Um toma o espaço do outro. Enfim, tem bastante serviço aí também, pra dar pelo menos uma podada. Aqui, minhas alamandrias vermelhas estão florindo. As amarelas também, ó. Essas amarelas deram uma sofridinha por causa do cimento que caiu nelas. Elas estão bem verdinhas. São faceirinhas da vida, porque choveu bastante ontem. Como tava um calorão nos últimos dias. Já que estamos aqui, vamos dar uma caminhada. Que eu queria mostrar pra vocês. Eu nunca tinha visto pessoalmente. Mas a gente teve num viveiro. E eles tinham mudinhos de groselha. Coisa que eu só tinha visto em foto. Aí, focou. Ó, essas aqui estão vermelhinhas. Quanto mais roxinha, mais gostosa. Quando eu era criança, se via muita bala de groselha. Mas a fruta em si, eu nunca tinha visto. Ela é muito gostosa. Ela é muito gostosa. Quanto mais vermelhinha, mais docinha ela é. Eu comprei duas mudas. Uma morreu por causa do calor. E aí, essa ficou. Olha, ela tá cheia de brutação ao redor. Uns brutos novos, bem bonitos. E ela tava carregadinha de fruta quando a gente chegou. Mas meu esposo, cada passada, come um punhado. E aí, acaba ficando só. As que não tão bem madurinhas, né? As madurinhas, ele comeu tudo. Olha, ela é bem facinha de tirar. A gente só pega e sai. Olha, fica um buraquinho. Fica tipo oquinha por dentro. E é muito gostosa. Ela é aveludada por fora. docinha por dentro. Uma delícia. Parece que por fora, ela é como se fosse de veludo. Assim, é muito estranho de descrever. E aí, ela é como se fosse toda em pedacinhos. Como se fosse toda em sementinhas. E tem gosto de bala de infância. Muito bom. Eu nunca tinha visto, pessoalmente, só em fotos. E em doces. E aí, eu vi lá no viveiro. Comprei duas mudinhas sem pretensão. Achei que não ia dar em nada. E, pelo menos uma tá frutificando. Graças a Deus. Então, bora lá começar o serviço. Que o dia é longo. E o calor já tá chegando. Então, pessoal. Toda semana, eu mostro pra vocês. Ou melhor, todas as vezes que eu venho aqui, né. Eu mostro pra vocês como tá a minha horta. E meus mini girassóis já estão florindo. Os pepinos, a maioria deles já se despediu. Aqui, ó. Nesse canto tava cheio. Ali ainda tem tomate. Tem milho. Aqui fora tem o feijão guandu. Que ainda não começou a produzir. E aqui a melancia tá saindo pra fora da horta, ó. Tem que cuidar. Tá, e não pisa. Aí tem uma melancia. Aqui tem um pepino que já amarelou. Alguns se perderam. Porque, como eu disse, a gente não vem sempre aqui. E aí acaba se perdendo. Olha essa aqui, bonitona. É uma baita de uma melancia. Aí outro mini girassol. Esses milho aí, pessoal, só me enganaram. Eu achei que ia dar umas espigas bem cheias e bonitas. Mas não. Eu colhi alguns. E as espigas estão bem ralas. Mesmo ele estando em ponto de colheita. Já soltando o cabelinho do milho, né? Ó, e temos mais melancia. Aqui, bem bonita. Ali. Lá tem outra. Aqui tem uma escondida. Bem nesse morro aqui tem uma melancia. Lá na sombra tem outra. Tão bem bonita. Estão só ansiosos esperando aí quando tiver bom pra colher. E descobrir se são saborosas também, né? Ali outro raminho tá saindo pra fora. A melancia não adianta. Ela quer ir embora. Já esse milho aqui que tá mais pequenininho. Já tá granadinho. Já dá pra comer. Já fiz um cozido. Aqui eu acho que é pepino. É, tem um pepininho ali embaixo. É pepino. Isso tudo pro lado de fora, né? E aí a minha ideia hoje é colher umas vagens. Pra aproveitar elas. Só que eu deixo orgânico. Eu quero fazer um buraco enterrar. Já que eu ainda não tenho aqui uma composteira. Mas se Deus quiser logo vamos fazer aí uma composteira. Ó, aí estão as melancias. Não dá nem pra pisar aí. Tem muito caule. Bastante caulezinhos de melancia. Ó, tem bastante mato também pra nós capinar. E essa salada aqui tá... Ela é tanta, tanta folha... Tanta folha que a gente não tá nem vencendo comer. Tá amarelando. Vou dar um jeito de tirar essas folhas amarelas e dar pros bichos comerem. Ó, essa couve crespa aí. Coisa mais linda. E essas borboletas safadas aí. Elas vêm colocar larva nas minhas saladas. Elas largas larvinhas aí e depois vira aquelas coisas horrorosas que comem toda a salada da gente. E olha, os tomates. O meu esposo tirou um pouco de tomate ontem. Pelo menos os graúdos que estavam meio maduros ele já foi tirando. Mas os menorzinhos tem pra todo lado. Tão maduro. Tá dando bastante tomate que a gente não vinha escolher. Ó, a cebola. A cebola tá sofrida, mas tá linda. Já tem mato de novo pra tirar aí do meio do canteiro. O açafrão que eu plantei e alguns nasceram. O resto ainda falta nascer, mas é assim mesmo. Ele às vezes demora pra nascer. Aqui os mini girassóis estão floridos, bonitos. E aqui, gente, mais tomate. Bom, esses tomates aqui eu não coloquei as estaquinhas. E aí eles estão que parece que teve um tsunami. Porque daí eles se misturam o graúdo com o miúdo. Fica meio caído. Choveu bastante ontem, por isso eles estão bem deitados. Mas tem bastante tomate aí pra colher. E aí o que eu quero colher hoje são as vagens. Bom, aqui eu vou ter que dar um jeito de passar sem pisar no tomate. Ó, tem bastante coisa aqui pra capinar também, que vai tomando conta. Aqui, ó. Ó, minhas vagens também, a maioria já tá passada do ponto. Já tão amarelando. Mas eu vou tirar igual, porque daí ela põe mais. Mas eu acho que só vai dar pra aproveitar as que tiverem mais verdinhas mesmo. Porque senão ela tá fibrosa, né? Quanto mais amarelinha, mais velhinha, mais fibrosa ela tá. Mas também bonitas. Colher todas elas depois. Agora a gente tá de manhã ainda. O sol tá de rachar. Tem bastante cenoura aí pra colher. Uma cor vizinha. Mais vagens. E ela também tá bem encarregadinha. Aqui tem cebola, ó. A cebola que fica na sombra, ela tá mais bonita. Tá bem verdinha. E aqui também tem bastante cenoura. E as minhas melancinhas. Então, pessoal, agora é quase meio-dia. Tá um calor, um solão de rachar a cuca. Mas eu tô aqui, terminei de colher minhas vagens. Pelo menos as vagens eu colhi tudo. Tem bastante tomate aí também. Botei tudo misturado. Cenoura, beterraba. Tem umas folhosas aí por baixo que eu já esmaguei. Mas paciência. E a tarde eu quero vir colher esse tomate aí. Pra ele não se perder, né? Dá uma pena. Bastante tomate. E é um tomate bem docinho, bem suave. Gostoso de comer na salada. Mas a gente não tá vencendo comer todos eles. Então, eu vou fazer um molho, tipo um extrato de tomate pra guardar no freezer. E usando em quantidades aí menores, quando eu quiser. Ou até pra fazer uma lasanha, um cachorro quente, alguma coisa. Fica bem gostoso. Um molhão de tomates naturais. E o sol tá de lascar. Aqui, pessoal. Onde meu esposo tava trabalhando de manhã. Toda revolvida a terra. Aqui também, que ele passou o tratorito. Então, bora lá fazer o almoço. Que já é quase meio dia. E eu já tô com fome. Então, é isso aí, pessoal. Eu já tive, depois daquela puxada lá na rosta, daquele calorão. Lá da horta. Já viemos pra cá. Já é de tardezinho. Já tomei aquele banho de piscina pra refrescar. Já fizemos almoço. Almoçamos. Tomamos chimarrão. E agora, vamos lá pra baixo de novo. Pra horta colher mais uns tomates. Já tô aqui com mais uma caixa preparada pra encher. E agora, vamos lá pra baixo de novo. Então, pessoal. Tá aí a minha colheita de tomates. Deu uma boa quantidade. É isso aí, pessoal. Eu tava aqui editando o vídeo pra postar. E aí, eu lembrei que eu não tinha finalizado ele. Acabou a minha memória. Eu não consegui finalizar o vídeo. Mas, no próximo vídeo que sair aí no canal, eu vou mostrar uma receita que eu fiz com esses tomates aí que eu colhi no sítio. Lembrando que já tô na cidade. Já é dia de semana. Já estamos trabalhando aí. E aí, passando aí só pra finalizar mesmo o vídeo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!